Música Eu quero aproveitar que estamos falando do tema sustentabilidade que eu estou ao lado do presidente da CPFL, Wilson Ferreira. Bom, Wilson, primeiro que é um prazer estar com você. E mais essa edição do Fórum Empresarial de Comandatuba. Bom estar aqui com vocês também, para tratar dos temas importantes para o país. É verdade, um deles, sustentabilidade, e aí tem tudo a ver com o seu negócio. Tem tudo a ver com a energia. Como é que anda a matriz energética no nosso país? Bom, essa é uma parte boa do Brasil. O Brasil tem uma matriz energética que é preponderantemente hidráulica, portanto, 100% renovável. Só 80% de tudo que a gente produz vem de energia hidráulica. Temos térmica também, depois do racionamento foi necessário compor uma matriz térmica, mas a boa novidade é a que vem por aí. Nós somos um grupo que estamos envolvidos exatamente nessa nova fase da energia, que é a energia eólica. Nós ganhamos um leilão no ano passado, praticamente 10% do que o Brasil vai ter. Nós é que vamos fazer a partir de agora, em um ano e meio, está pronto. E também na parte de cogeração de biomassa, que é outra ação importante, aproveitando o resíduo do bagaço de cana, da produção de etanol e açúcar, nós conseguimos utilizar o resíduo que produzir energia, o que também gera crédito de carbono para a atividade. Eu quero te falar, existe uma polêmica em relação às usinas do nosso país, principalmente no consumo de energia, e aí diretamente no tema sustentabilidade. A gente tem o exemplo da Alcoa, que quando a Alcoa se instala nas cidades, ela costuma fazer, na verdade, um retrofit da cidade inteira. Ela contribui com educação, ela contribui com saúde, ela contribui com segurança, mas ela acaba consumindo muita energia. A gente está caminhando em relação a isso? Não, estamos caminhando. Na verdade, o brasileiro evoluiu muito no próprio racionamento, que a gente dispersava muita energia em todos os setores, desde a atividade industrial, que reagiu muito rapidamente, à atividade residencial. Você tinha lâmpadas ineficientes na sua casa, suas geladeiras consumiam mais. E esse tipo de ação, depois do racionamento, o brasileiro se esmerou mais. Eu posso dizer que, pegando agora em 2010, o racionamento foi há nove anos atrás, e hoje as pessoas, as famílias, consomem 15% a menos de energia. E há potencial para continuar evoluindo, ou seja, consumindo mais racionalmente. Obviamente, indústrias que têm na sua atividade própria o consumo forte de energias, chamadas eletrointensivas, que nem a Alcoa, acabam dando uma contribuição, porque para fazer esse consumo, elas acabam interagindo... Tem que entregar do outro lado. Exatamente. Então, acabam tendo uma ação mais próxima das comunidades, orientando no consumo, eficientizando um conjunto de usos. Fala assim, antigamente você tinha uma lâmpada de iluminação pública, que consumia 400 watts. Hoje você põe uma lâmpada igual, com vapores metálicos, com 150 watts. Então, são usos sinais que podem ser melhorados, eficientizados. E eu acho que tantas empresas de energia, como nós, que fazemos muito disso, mas também as grandes indústrias eletrointensivas, têm essa obrigação. O Brasil está no caminho certo. Nós consumimos menos do que qualquer país, em mesmo nível de desenvolvimento. E a parte principal, a nossa energia é 100% renovável. Bela notícia, Wilson Ferreira. Prazer estar com você. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir aqui no Fórum Empresarial de Comanda Tuba. Isso mesmo. Um abraço a vocês todos. Wilson Ferreira.